Muitas vezes nós atribuímos os nossos fracassos ao diabo, dizendo que o inimigo das nossas almas é que nos está fazendo fracassar. Mas o maior adversário somos nós mesmos, somos nós que não usamos toda a fé e não concentramos toda a força espiritual que temos para chegar no alvo daquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Agora procrastinamos para conquistar as nossas coisas, todas as manhã quando nós levantamos e falamos, ah é muito cedo para levantar agora, eu não tenho nada para fazer. Você está procrastinando um dia maravilhoso que Deus escreveu para você. Você está deixando para trás e viver o novo de Deus, de conquistar as coisas novas de Deus. Porque você já levanta com o pensamento de que aquilo será um dia normal, de que todas as coisas serão do mesmo jeito. De que nada vai acontecer e quem sabe é hoje, quem sabe é agora, quem sabe é o momento que Deus escolheu para que acontecesse aquilo que você tanto espera realizar na tua vida. Felipenses, essa carta, ela nos dá uma visão ampla do evangelho. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Se você ainda não saiu do seu lugar e não chegou em lugar nenhum, é porque você não esqueceu o que ficou para trás. Você está parado, esperando que aconteça algo e só acontece a partir do momento que você se movimenta. Eu já passei, eu já passei e é por isso que eu tenho a graça de falar sobre marcas do passado. Porque eu já tive algumas marcas de passado. Eu já tive algumas dores lá no meu passado. Dores essas que se eu ficasse focada, eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra. Dores essas que se eu não tivesse a confiança no Deus que vai chegar sempre na hora certa. Diga para o seu irmão Deus. Ele vai chegar sempre na hora certa. Ele não vai chegar atrasado. Eu lembro... Coisa linda. Eu lembro... Oh, a prauda é Jesus então. Ele está chegando na hora certa. Oh, não é sendo chata, mas se a minha água for gelada, dá uma quebrada nela para mim. Porque senão eu não dou conta. Não é medidez não. É só para dar conta mesmo. Eu tenho algumas marcas. Nós vamos falar hoje, nós vamos dividir essa mensagem em três partes. Eu vou dividir a mensagem primeiro, chamado passado. O passado ele é especialista a nos levar à depressão. O passado ele é especialista. Independente se foi um passado ruim ou bom. Ele nos faz sentir depressivos. Porque quando nós lembramos ou trazemos a nossa memória, o passado bom numa época difícil de hoje. Nós dissemos assim, poxa, eu já fui feliz. Eu já tive um bom carro. Eu já tive um bom casamento. E quem sou eu hoje? Marcas do passado. Que só traz depressão. Eu fui uma criança. Uma criança que passou por caminhos que eu não desejo que nenhuma criança passe. Eu, dia desses. Deus me trouxe a imagem, a lembrança. E eu creio que quando Deus me trouxe, Ele não me trouxe para ferir. Mas Ele trouxe para resolver. Tem lembranças que Deus traz dentro de nós. Que não é para nos ferir. Mas é para resolver aquela questão. Eu lembro que eu, quando criança, com oito anos de idade. A minha alegria, o meu divertimento, era acordar pela madrugada com a minha mãe. E ir abrir túmulos de cemitério. Para fazer despacho. Eu lembro como criança, que os passeios que eu tinha. Eram madrugadas encruzilhadas. Fazendo oferendas para demônios. Eu me lembro, na minha infância, que a minha casa estourou. Eu morava num cortiço. O cortiço é o local onde várias casas, no mesmo quintal. Isabela chegou. Então fica preparada para o final. Está bom, Isabela? Se tiver um lugar para a minha amiga aí, vocês dão para ela. Tem uma aqui. Vem cá, Dani. Quando estourou esse vazamento, esse esgoto, na minha casa. Foi aberto uma valeta. No meio da cozinha. Eu passava muitas necessidades. Tanto física. Tanto sentimental. E principalmente espiritual. E quando essa vala foi aberta no meio da cozinha da minha casa. A minha mãe, meu pai. Eles, como criança, me levavam a feira. Para nós catarmos as sobras da feira. Catarmos as sobras dos lixos. Das pessoas mais abastadas de dinheiro. E eu lembro que aquela vala aberta na cozinha. Eu olhava para o cocô das outras pessoas que passavam. E eu via couve. Eu via beterraba e eu chorava. E eu dizia assim, mãe, não é o nosso cocô. Porque eu não comi couve hoje. A gente dá risada hoje. Mas como é dolorido. Ser pobre. Não, você não é pobre. Você é milionário. Porque você tem um pai. Que ele é dono do ouro e da prata. Você pode estar passando por momentos difíceis. Mas você não é pobre. Você não é miserável. Você apenas está sendo treinado. Para viver o melhor dessa terra. Aquela pobreza. Era uma pobreza tão dolorida. Gente, eu pedi água sem gelo. Para ter feito um negócio amarelo. Um suco, alguma coisa. Ah, quando chegar, vocês aplaudem. Vamos ficar metidos aí. Vamos fazer alguma coisa chique. Para dar impacto. Se não for para mim, passou vergonha. Agora vai ter que trazer. Agora vai ter que trazer, né? Olha, olha. Meu Deus. Deus não é bom? O tempo todo. Nesses momentos de adversidades, de luta, de pobreza, de extrema pobreza. Momentos vulneráveis. Momentos em que eu me sentia uma criança abandonada por aqueles que tinham o dever e a obrigação de me amar. Hoje eu entendo que meus pais me amavam sim. Eles não tinham tempo. Não tinham condições psicológicas. Olha, você pode não ter dinheiro. Você pode não ter um bom emprego. Mas sempre busque curar a sua mente. Para que você tenha uma alma sarada. Porque quem tem a mente boa, a alma sarada. Ele sabe derramar amor até onde existe ódio. Ah, pastora. Na minha casa tem briga. Tem desavença. Mas eu sou uma mulher com a mente, com o corpo sarado. Eu sei derramar amor até mesmo onde existe ódio. Essa menina, eu pego meu pai com 37 anos de idade. Meu pai era um homem alcoólatra. Praticava violência doméstica. Um homem que quando famílias, que com carinho olhava para a nossa pobreza. E tinha aquele restauranteiro de festa. Aquele salmão, salpicão, sabe? Bem lá o dobro daquele negócio com maçã. Aquelas coisas, aquela comida chique. Quando eu chegava na minha casa, meu pai era tão ruim. Que ele via aquela comida chique, ele evacuava na comida. Para ele e a minha mãe não comerem. Meu pai fazia xixi na jarra. Colocava na geladeira para nós pensarmos que era suco. Mas aquele homem ruim, pastor. Todas as vezes que ele passava diante de uma igreja evangélica. Ele dizia assim, eu queria entender. Nesse mundo tão mal. Como é que esses povos, esses crentes. Costumam dar glória a Deus e aleluia. Tem muita gente do lado de fora que não está entendendo. Não, talvez você perdeu seu filho no Covid. Perdeu seu emprego, está enfermo. Mas mesmo assim, você decidiu hoje, nesse domingo. Vira até a igreja e dá glória a Deus. E aleluia. É você quem decidiu. E as nossas decisões. E as nossas decisões. Elas definem o nosso destino. É você quem decide. É as suas decisões. Que definem o seu destino. Um dia meu pai decidiu. Ele decidiu entrar dentro da igreja. Ele ouviu a palavra. Quando ele ouve essa palavra. Ele entrega a vida para Jesus. Não é possível você estar aqui. E talvez você venha só para ver a Sandra Alves. Não, você venha ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida. Que vai mudar a sua história. Ah, e a sua fé não vem por aquilo que você vê. Mas a sua fé vem por aquilo que você ouve. Ele guarda e acredita. Ele guarda e acredita. Meu pai ouve. E a palavra foi essa. Eis que eu, o Senhor teu Deus. Vou te preparar o lugar. Ele ouve. E entrega a vida dele para Jesus. Quando ele chega em casa contando essa novidade. Para uma mulher ruim. Uma cumbeira. Para uma mulher alcoólatra. Essa mulher, ela humilha. O seu esposo. Ela pega a Bíblia que está na mão do meu pai. Bate. No meu pai. Profere palavras de baixo escalão. E diz assim. Crente aqui dentro de casa. Você não fica. Pode ir embora. Tem algumas mulheres que às vezes assustam. E dizem assim. Nossa. Às vezes nós, mulher cristã. Dificultamos a caminhada. Do nosso esposo. Para servir a Deus. Tem muitos homens e mulheres. Que não estão aqui hoje. Seu marido. Sua esposa. Que não está aqui hoje por causa de você mesmo. Não. Não é por causa da bebida. Não é por causa do tráfico. Não é por causa da depressão. Mas é por causa de você. Porque quando você senta na mesa. O assunto é falar dos defeitos que existem dentro da igreja. Dos defeitos que existem na vida dos apóstolos. Daqueles que lhe deram louvor. Ao invés de você sentar e contar o testemunho. Das coisas grandes que estão acontecendo. Você ainda está contando os defeitos. Perto de alguém que não conhece. A graça. O amor. E a bondade de Cristo. Ei. Eu quero deixar uma senha que facilita. O evangelho na tua casa. Só leva o que traz coisas boas. O que impacta o coração. O que restaura vidas. Facilita. A minha mãe. Ela falou. Crente. Você não fica. Bate no meu pai. Diz. Você vai dormir fora. O meu pai. Ele. Chora. Homem. Bruto. Bravo. Pela primeira vez. Eu vejo meu pai. Não levantar as mãos. Para minha mãe. A lágrima desce nos olhos. E ele diz assim. Benedita. Eu estou numa paz tão grande. E nada vai tirar. A minha paz. Quem conhece a Cristo. Ele não desvia. Porque ele sabe que só Cristo pode trazer paz. Não. A paz você não encontra nas drogas. A paz você não encontra na bebida. No sexo. Você só encontra a paz. A verdadeira paz. Em Jesus Cristo. Meu pai. Não vai embora aquela noite. Porque eu estou chorando. Quero contar que eu sou filha única. É por isso que eu sou binata. Quando eu vi o suco. A água. Fiquei toda dengosa. Filha única. O meu pai. Não vai embora. Ele dorme aquela noite em casa. Com o combinado da minha mãe. Para ir embora pela manhã. Quando é de madrugada. Minha mãe acorda. Ela contava. Que ela viu um vulto. Saindo. De dentro. Do quarto. Ela levanta correndo. E fala. Tem gente dentro de casa. E ela vai acender uma vela. Apoio da guarda. E chamar meu pai. Quando ela vai chamar meu pai. Meu pai tinha 37 anos de idade. Ele estava morto. Deus realmente tinha preparado um lugar. Essa palavra. É uma palavra de ânimo para você. Porque quem sabe. Deus disse. Que vai salvar alguém da sua casa. E você está dizendo. Não tem jeito. Ele não muda. E Deus está dizendo. Se eu prometi. Que eu vou salvar. Eu sou fiel. Para salvar. Nem que seja faltando um segundo. Para ele morrer. Eu venho. Restauro. Quebro. E levo comigo. Você pode aplaudir a Deus por isso. Deus é suficiente para fazer isso. Fica duas mulheres. Eu estou no passado. Já vou vir para o presente. Eu tenho que ficar duas mulheres. Duas mulheres não. Fica uma mulher e uma menina. Uma menina enferma. Enferma nas emoções. Enferma na falta de comunicação. De diálogo. Uma menina brava. Briguenta. Sem educação. É o que sobrou para minha mãe. Essa menina é eu. Eu cuspia na cara da minha mãe. Eu batia na minha mãe. Eu me esperneava. Enfrentava a minha mãe. De igual para igual. Às vezes apóstolo. Nós olhamos algumas crianças. Enfrentando o pai. Batendo. Mandando. E a gente pergunta. Eu não sei quem puxou. Puxou a gente mesmo. Porque os nossos filhos são reflexo. Daquilo que nós somos em casa. Eu tenho um neto. Que ele é um mojo. Você fala assim. Eu falo assim. Eu venho. Eu chego toda animada. E falo. Olha o meu neto. Ele fala. É a mãe dele. Aquela risalinha. Como que ele. Sabe. Fala um mojo. Mas é dele. Em compensação. Eu tenho uma sangrinha lá. Que se ela estivesse aqui agora. Ela estava aqui do lado. E tem fogo no olho. Nos olhos pulando. Reflexo mesmo. Seu filho é o que você é. Dentro da sua casa. Seu filho não é igual a sua sogra. Não é igual a sua mãe. Seu pai. Ele é o que vê dentro da casa. Eu era o que eu via dentro da minha casa. Eu via um pai que batia. Um pai que agredia. Um pai que xingava. Eu entendia que a linguagem do amor. Era aquela. Eu não sei qual é a linguagem de amor. Que é dentro da sua casa. Mas. Que seja o diálogo. Que o celular seja tirado da mesa. Que tenha a mesa posta. Que tenha presentes. Que tenha elogios. Não como é bom. Quando nós recebemos palavra. Que nos eleva. Não chega de dizer para aquele homem. Que ele é um fracassado. Que ele não é ninguém. Não. Começa a elevar o coração de alguém. Dizendo. Olha. Você é. Você pode. Ah. Deus tem coisas grandes. Para a sua história. Seja um agente motivador. Para a vida. De alguém. Na casa ruim. E nessa casa ruim. As coisas boas. Atraem coisas boas. E as coisas ruins. Atraem coisas ruins. Nessas coisas ruins. Eu conheci. O dono do mercado. Eu comecei no mercado. Primeiro com 10 centavos. Cruzeiro. Eu sou do tempo do cruzeiro. Dá dó falar. Porque vai descobrindo a idade da gente. As coisas. Ontem eu queria falar um desenho animado. Eu falei. A pantera cor de rosa. A mulher falou. Nossa. Ela tem quase 60 anos. Eu falei. Não. Fiquei com vergonha. Falei. Meu Deus. Estou velha mesmo. Eu ia com um cruzeiro. Nesse mercado. E esse cruzeiro. Eu acho. Que não dava para comprar nada. Hoje. Criança de 8 anos. É uma criança diferente. Eu falo que as crianças de hoje. Nem piolho pega. Eu vivia com piolho. Não. Eu nunca sentei no colo. Sentei minha neta no chão. Para catar piolho. Eu ia para a escola. Já voltava com o cabelo. Daí para matar piolho. Minha mãe usava aqueles pente quente. Não. Não conta que você conhece. Esquenta no fogo. Os piolhos saiam pulando. Hoje não tem mais. Hoje é chique. Hoje é chapinha. Chapinha vai. Cré. 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 E mata os piolhos. Eu sou do tempo do. Já vi mulher negra chorando. E sentindo o pente quente. Com a vaselina na cabeça. Né filho. Eu sou desse tempo. Essa menina é criança. Oito anos. Eu vou no mercado. E no mercado com aquele pouco dinheiro. Eu trago algumas coisas. Um dinheiro que hoje eu percebo. Quando eu prego. Na minha inteligência. Que um dinheiro que não dá para comprar um pão. Eu consegui às vezes trazer dois pães. E uma margarina. Eu consegui às vezes trazer dois pedaços de carne. Alguns pés de franco. Mas para aquele dinheiro chegar até mim. Eu também vi aquela menina encostada no canto do mercado. E um homem de mais de cinquenta anos. Colocando as partes íntimas dele na minha boca. Eu também vi. Que para aquela comida chegar na mesa da minha casa. Ele colocando a boca dele nas minhas partes íntimas. Oito anos de idade. Eu quero deixar um recado para os pais. Essa criança de oito ou nove anos. É responsabilidade sua. Não. Ai apóstolo. Põe a mão na cabeça e ore por ele. Porque eu não dou conta. A Bíblia diz. Filho. O pai e mãe. Ensina o seu filho o caminho que você deve andar. Não. Não é responsabilidade de apóstolo. De pastor. De bispo. É responsabilidade de família. Nós precisamos aprender. A conviver em família. A trazer a responsabilidade. Daquilo que Deus deu para nós educarmos. Talvez você falou. O domingo vai ser um domingo de festa. E é um domingo de festa. Porque eu estou dando diretrizes da palavra de Deus. Cuide da sua família. Não. Eu não estou falando para cuidar do seu parente. Porque sangue da gente até pernilongo tem. Eu estou falando para cuidar da sua família. Não. Sangue da gente pernilongo tem. Aqui em Ferraço tem pernilongo. Então. Ele é seu parente. Porque ele tem seu sangue. Estou falando de família. Família é aquele que sente a dor. Família é aquele que quando estoura o pneu do carro. Lá longe. Você pode ligar. Que você tem certeza. Que ele vai vir para te ajudar. Família é aquele que você não vai ter medo de dizer. Oh cara. Eu estou em uma pendura. Eu estou com uma vontade de comer carne. E eu não tenho 10 reais. Ele fala. Toma aqui. Vamos fazer no cartão de crédito. Meio quilo para você. Meio quilo para mim. Isso é família. Comece a construir família. Porque a família. Ela tem empatia um pelos outros. A família cuida um dos outros. Esse movimento que está tendo aqui hoje. Não pode ser só um amontoado de pessoas. Tem que ser um amontoado de família. Você entendeu o que eu estou falando? Talvez do seu lado tenha uma viúva. Tenha um órfão. Tenha uma mulher divorciada. Abandonada. Que passou o domingo hoje comendo um pão com ovo. Ou um pão com margarina. Dizendo assim. Poxa. Não tenho uma família. E você passou lá no churrasco. E cabia mais um. Mas como você acha que só pode ser os parentes. Esqueceu de convidar essa. Que podia fazer parte da sua família. Você podia ter mudado o domingo de alguém. Quantos domingos eu passei sozinha? Quantos domingos eu passei debaixo de uma coberta. Chorando e dizendo para Deus. Dá para mim uma família. E Deus é tão bom que Ele tem me levado aos quatro cantos do Brasil. E tem me levantado. E tem me colocado muitas famílias. Eu tenho família japonesa. Loira. Tenho família de tudo. Tem uns pretos top. Que são meus parentes. Uns brancos chiques. Que eu falo só dá erro. Já ganhei uma família. Olha a loira. Magnâmica. Já tirei até foto com ela. Família. Aquela criança está sendo liciada. Está sendo escrupada. E a mãe não está vendo. A mãe não está sabendo. Sabe por que a mãe não está sabendo? Porque na minha casa não tinha diálogo. Na minha casa não tinha conversa. Se eu chegasse com um lápis diferente em casa. Você roubou. Eu apanhava e tinha que depender o lápis. Sendo que nem roubado. Às vezes você era troca de amiga com amiga. Aprenda a conversar com seus filhos. Dê a oportunidade dos seus filhos confiarem em você. Dê a oportunidade. Porque às vezes o pai e a mãe não dão a oportunidade do filho confiar. Não permite que o filho erre. Ei, seu filho é humano. Ele é. Pare de fazer comparações. O filho de fulano é maravilhoso. É maravilhoso porque não é seu. Não mora na sua casa. Ele é cheio de defeitos como o outro. Tudo que a gente não tem é maravilhoso mesmo. Não está com a gente. Tem pessoas que são infelizes. Porque estão preocupadas com as coisas dos outros. Ei, tenha cuidado. Às vezes a grama do vizinho é artificial. Então rega a sua. Cuida da sua. Trabalha para ter crescimento. A sua. Ei, tem uma mulher. Eu sou profeta. Não tem como escapar disso. Enquanto eu estou falando de família. Deus está dizendo. Diga-lhe que eu estou quebrando um coração. Endurecido dentro da casa dela. Relibiou de que renouve a cirra. Não, não sou eu a primeira profeta a dizer que vai salvar. E Deus está dizendo. Eu só trouxe aqui para reafirmar a promessa. Que eu tenho sobre a tua casa. Eu vou quebrar o coração endurecido. E vou transformar a história da sua família. Você pode aplaudir a Deus. Você pode exaltar. Você pode dar aleluia. Você pode bem dizer ao nome santo do Senhor. Que está quebrando o coração endurecido. Para escrever a história de uma família. Cresci. Cresci na macumbaria. Umbanda. Candomblé. Cresci. Procurando. Não buscando. Procurando Deus. Nós estamos aqui buscando Deus. A Bíblia diz. Busca e vai me achar. Esses dias eu disse assim. Às vezes nós começamos a procurar Deus em lugares. E Deus. Ele pode estar em todos os lugares. Deus cabe em todos os lugares. Pastor. A Deus cabe na Umbanda. Eu vou provar para você que cabe. Deus cabe no bar. Ele cabe. Ele não mora. Mas ele cabe. Morar é diferente de caber. Deus ele entra em todos os lugares. É diferente. Eu estou lá na Macumba. Estou vendo minha mãe passar por alguns processos. Eu achei lindo. Eu achei lindo quando o pastor disse. Para ofertar. Que você tenha a liberdade de ofertar. A hora que você quiser. Para selar a palavra. Eu achei tão lindo o pastor dizer isso. Porque. Eu vi a minha mãe possuída de demônios apóstolos. E minha mãe quando estava possuída de demônios. Eu vi os caras. Minha mãe era cavalo de um enxu. E eu era cambono desse enxu. Eu que servia esse enxu. Cada pessoa. Cada cavalo no seu terreiro. Tem a pessoa certa que vai trabalhar para ele. Que já conhece o que come. O que bebe. O que veste. É treinado para isso. E eu era cambono do guia da minha mãe. Eu vi a minha mãe no chão. Toda torta. Os cambonos. Escarrando no chão. A minha mãe possuída de demônios. Lambendo aqueles carros. Eu vi galinha passando. Minha mãe pegando a galinha viva. Rasgando do dente. E bebendo sangue daquela galinha. Minha casa. Era uma casa de sacrifícios a demônios. Constantemente. A minha mãe quando ela não soube. Mas o que oferecer. A satanás. Ela ofereceu eu. Com sacrifício de sangue. Entregou a minha vida. Na mão do diabo. Eu era uma mulher. Aí mulher já. Promíscua. Prostituta. Ladra. Alcoólatra. Num culto como esse. Seria eu. Que estaria seminua na porta da igreja. Dançando. Sambando. E tirando o sarro dos obreiros. E se os obreiros viessem tentar ajudar. É pior. Porque daí eu tirava a roupa. Eu ficava pelada. Aí eu queria dar show. Demônio só faz isso. Faz passar mico. E também. Nem tudo é o demônio. Eu tenho um pouco. Que é da gente mesmo. Tem marido. Falar. É o diabo. Mas só parte. Nada. Nada. Eu já gostei de pregar aqui. Hoje. E a outra vez também. Porque eu falo que nós estamos vivendo uns tempos. Difíceis. E favoráveis. Por que tempos difíceis? Os pregadores de agora. Eles querem movimento. Eles querem que o fogo desça. Que as pessoas pulem. Que as pessoas caem. Mas quando ela levanta. Ela não sabe que leitura foi lida. Não sabe que palavra foi pregada. E isso não muda a história de ninguém. O que muda é nós entendermos. Ouvir e entender a palavra de Deus. Ouvir e entender que. Independente da prisão que o inimigo nos coloca. Deus ele cabe lá dentro. Para nos tirar dessa prisão. Ele cabe. Tem uma moça loira. Aqui ó. De blusa branca. Fica de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. Relevando a soa e te decoa. Relibeanda se aterrece. As marcas do passado que eu conto hoje. Elas não doem mais. Porque essas marcas é para trazer a esperança. De que Deus muda o passado de alguém. Deus está te libertando do passado. Deus está te libertando das marcas que você carrega. Da depressão que tira a alegria da sua vida. O eterno está dizendo nessa noite. A minha alegria. É a tua força. Eu vejo Deus quebrando as marcas do passado. E dizendo assim. Filha anda. Caminha na minha promessa. Porque eu tenho um futuro brilhante. Vejo Deus curando as tuas emoções. As suas feridas emocionais. Ele diz. Eu estou curando os teus pensamentos. Limpando a tua mente. Para que você possa ver. Que a obra que eu tenho a fazer na tua vida. É maior do que aquilo que ficou para trás. Glória a Deus. Aleluia. Passado. Passado deprime. Passado dói. Passado tira força. Passado. Para alguns. Tira fome. Eu nada tiro a minha fome. Eu atuo mal. As pessoas que saem no Covid. Eu não tinha paladar. Eu tinha. Eu choro e como. Eu dou risada e como. Estou sofrendo comendo. Está tudo certo. Isso aí nada me atrapalha não. Eu acho chique. Ai pastor. Eu estou em uma prova tão grande. Que eu emagreci 15 quilos. Nem inventa filho. Com prova sem prova. É 115 firmes ali. Passado de depressão. De dores. Tristeza. Uma mãe não reconhecida. Como mãe. Uma criança. Não tendo oportunidade. De viver a sua infância. Família crescendo. Destruída. A minha mãe. Naquele terreiro. Fez um pacto de sangue. Entregando o meu corpo. A um enxu. E a partir daquele momento. Eu não podia mais ter. Intimidades. Ou relações sexuais. Fosse com homem ou com mulher. Mas a noite. Toda a noite. Os demônios vinham me visitar. E mantinham relações sexuais comigo. Eu acordava com mordidas. Com unhadas. Com marcas de sangue no meu corpo. Porque eu sentia os espíritos demoníacos. Vindo me visitar. Houve uma guerra travada. Entre o céu e o inferno. Por causa da tua vida. Se fosse ver. Ela para você. Não está nem viva. Mas Deus chegou e comprou a guerra. E disse. O que é meu. Eu resgato. É que isso. É por isso que sai esse sorriso. Porque quando tu está no altar. Você entende que o laço do passarinheiro. Foi quebrado. E que Deus te escolheu. Para realizar uma grande obra. Deus diz assim. As marcas que tu carregas do passado. Não foi para tua vergonha. Mas é para Deus manifestar. A dupla honra. Você pode dar glória. Enquanto você aplaude. Viu. Você pode dar aleluia. Enquanto você exalta o Senhor. Você pode. Minha mãe. Estou eu possuída de demônios. Numa vida rasgada. Numa vida acabada. E distrações. Porta de igreja. Aos domingos. Não tinha nada para fazer. Quando nós não servimos a Jesus. Nós somos desocupados. Talvez você fale assim. Olha. Eu tenho tantos compromissos. Tem bastante gente que tem compromisso aqui? Não é assim? Tem dia que parece que a segunda-feira. A gente até olha para dar uma esticadinha. Para dar tempo de fazer tudo. Porque a hora passa depressa. E a gente ocupado. E aí vem o pastor. E diz assim. Olha. Você que vai ser líder. De jovens. Você que vai comandar aquela célula. Você fala. Meu Deus. Eu estou tolada de serviço. E o pastor vem inventar. É porque Deus não tem negócio com desocupado. Deus só tem negócio com ocupado. Não. Deus não tem negócio com vagabundo. Com quem está na rede preguiçosa. Para deitar. Deus só tem negócio com aquele que está ocupado. Que está trabalhando. Que está envolvido. Que está fazendo. Deus. Ele vai até facilitando a vida da gente. Quando nós entregamos mais para Ele. Ou. Relíquio de Aite. Ou de Gessirra. Se tem uma coisa que me preocupa. É quando Deus manda. Entregar palavras para sacerdote. Alguns pegaram umas armaduras. E quando eu digo pegaram armaduras. Eu digo. Se dispuseram. Não foi nem o Senhor que escolheu. Chegaram aqui. Disseram assim. Pode deixar que eu toque esse teclado. É forte o que nós estamos mandando falar para o Senhor. Eu vou falar do jeito que Ele está mandando. Outros disseram assim. Pastor. Pode deixar que eu. Faço. A mídia da igreja. Se ofereceram. E hoje não estão aqui. E nem tiveram coragem. De voltar e dizer. Olha nós vamos sair. E isso machucou o coração. Porque o Senhor disse assim. Eu confiei o altar. Eu confiei louvor. Momentos de adoração. E eles não tiveram coragem de voltar. E quando passa. Ainda está falando mal da tua casa. Da tua família. Está batendo boca. E Deus está dizendo assim. É porque eles são covardes. Como Saúl. Eles podem até saber lutar. Mas não tem a integridade de Davi. Relevando-se. Renécia. De que refaça. Deus está dizendo. Não chore por aqueles que abandonaram. No meio da obra. Mas comece a sorrir agora. Por aqueles que ficaram. Porque os que ficaram. São leais. E vão contigo até o final. Dessa obra. Se você acredita. Se você acredita. Se você acredita. Se você exalta. Se você acredita. Bendiga. Ao rei. Da glória. Só se acredita. Não. Porque tem gente que é covarde. Tem gente que. É covarde. E se oferece. Deixa comigo que eu faço. Aí. Depois larga. Como se não tivesse. Compromisso nenhum. E passa. E dá para larguer mesmo. Deus está dizendo. Eu estou trazendo pessoas leais. Relívia. Sou. Olha aqui para mim. Príncipe. Relívia. Cai. É. Tchou. Eu vejo. Tempo novo. Sabe. Quando. Vocês chegaram agora. Requíde ou defaí sou. E tudo que é novo. Traz medo. Traz insegurança. E as vezes. A vontade é. Não estou falando em desistência. Voltar para trás. Eu acho que vocês são de outra cidade. Chegaram faz pouco tempo. São de outro bairro. Eu não vejo vocês. Ferraz e Vasconcelos. Eu vejo vocês. Outro ambiente. E aí eu vejo você querendo arrumar a mala. E dizendo. Vamos voltar. Vamos para lá. Lá tem. Tem socorro. Tem pai. Tem mãe. Tem socorro. Deus está dizendo. Não. Fica aqui. Fica no lugar. Porque fui eu que trouxe. Eu não trouxe. Não rouba rouba. Eu não trouxe para quebrar. Eu não trouxe para envergonhar. Fui eu que trouxe para fazer de novo. Não. O tempo que Deus colocou vocês aqui nesse espaço. É Deus restaurando sua casa. Sua família. Já era para a criança. Está quebrada. Porque muitos olharam e disseram. Ah ele é moleque. Ah ele não tem maturidade. Você não precisa passar por isso. E Deus está dizendo. Eu que estou restaurando a casa. Eu que estou restaurando a família. Eu trouxe para esse tempo. De restauração. Para a sua história. Deus é bom. Eu procurei. Não vou procurar mais. Está bom? Eu dei uma procurada. Achei. Eu tenho uma raiva quando eu procuro. Eu acho. Eu estou pregando. Pregando. Eu procurei o relógio. Agora que eu não me interessava eu vi ele. Então eu vou ficar de costa. Pronto. Vou mostrar para ele como é que faz. Pronto. Eu falei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sabe o que você faz linda? Quando for a hora. Porque se ele fizer. Eu vou ficar com vergonha. Então uma de vocês dá um toque. Faz um joia. Alguma. Uma coisa diferente. Você joga o cabelo assim. Você. E daí. Aí eu já entendi que. Deu o horário. Fechar. Combinado a senha. Porque se o posto não fizer. Eu vou ficar com vergonha. Não ficou bonito o meu cabelo desse lado? Ficou bom, né? Gosto. Também gosto quando eu coloco desse lado. Quando. Eu ia para a porta da igreja. As pessoas que se diziam. Muito cristã. Porque tem pessoa que ela é mais santa do que Deus. Não tem. Tem pessoa que. Nem sei. Tem problema. Porque ela é tão santa. Santa. Santa da santa. Que eu arrumei um título para ela. Quarta pessoa da trindade. Eu arrumei. Porque é muito santo. Tudo é pecado. Tudo está errado. Só ele é o certo. Só ele sabe. Só ele faz. As quarta pessoas da trindade. Quando me vinham seminuas na porta. Sapateando. Dançando. Rindo. Elas viravam. Rosto. E entravam na lateral da igreja. Mas Deus levanta uma menina. De seis anos de idade. Para olhar para essa. Serva de Deus. Que está aqui no altar. Ela olhava para mim. E dizia. Ah Sandrão. Se tu soubesse. Como Jesus. Te ama. Eu vou pedir hoje. Que Deus levante coração. Como criança. Na nossa vida. Que nós tenhamos menos julgamentos. Jesus e mais amor. Para olhar para o tráfico. Para a prostituta. E dizer. Jesus. Ele. Te ama. Ah. Que nessa. Não. Não. Não fique preocupado. E fala. Não. Eu quero ser um pregador reconhecido. Eu quero estar nas mídias sociais. Eu quero. Falar. Emeneutra. Que é Gesete. Que é saber melhor o nome. Não. Não preocupe com isso. Fique preocupado em teu coração. Tão puro. Como de uma criança. Que você tenha coragem. De entrar nos vales. Nas ilhas. E dizer. Eu conheço um Deus. E esse Deus. Ele. Te ama. Ele. Essa menina olhava. Para aquela mulher. Destruída. Para aquela. Jovem. É. Destruída. E ela dizia. Sandrão. Jesus. Te ama. Tem um homem. Nessa fileira. Aqui ó. Careca. Na frente. A moça fez assim. Camiseta branca. Deu tempo de ouvir. Fica de pé. Reli biode. Relemando. Reli de coube. Adeli refobre. Enquanto eu estou. Pregando essa palavra. O amor de Deus. Me alcança. Porque cada palavra. Proferida. Revelada do céu. Não é nada mais. Nada menos. Do que o amor de Deus. Nos alcançando. O eterno diz assim. Acalma o teu coração. Porque sou eu. O Deus. Que já entrei. Na tua causa. Vejo Deus. Movimentando documentos. Papéis. O qual tu está. Guardando assinaturas. E Deus está dizendo. Não sou eu. O Deus. Que revoga o lei. Para te abençoar. Relemando. Caia. Tchou. Desi. Deus está dizendo. Eu venho como advogado. Começo a mexer. Nesses papéis. E já dou a garantia. De que é vitória. 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 Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Deus o poder. Relemando. Si. Que noe. Alamando. Si. A choube. Que ni refaz. Alguém tem uma Bíblia preta? Porque a minha tem um monte de ouro. Comum. Se achar. Alguém achar dele. Se não achou. Relí. Tchou. De quenir. Eu estou vendo uma pasta. Fechada. Preta. Com muitos papéis dentro. Papéis. Esses até. Velhos. Ou melhor. Envelhecidos. E Deus diz assim. Ele sentou na cama. Abriu. E olhou essa pasta. E quando olhou essa pasta. Veio algumas memórias. De uma restituição. Porque tu foi roubado. Ele mandou. Tequia. Relí. Si. Rebaia. Tchou. Tchou. De li. Rebando. E o eterno diz assim. Eu não fico devendo nada para ninguém. Ele começa a mexer nesses papéis. Nesses papéis. Equalizar. Igualar. Aquilo que foi roubado. E ele diz. Está chegando o conceito de restituição. Para a tua vida financeira. O ladrão não vai ficar com aquilo que é teu. Não. Você está pensando que é ladrão. O governo não vai ficar com aquilo que é teu. A empresa vai ter que avaliar. E vai falar assim. Não. Eu preciso aceitar. Está tendo reparação. Está tendo retorno. Está tendo restituição. Aleluia. Conta para mim agora. É sério. Até que eu ainda recebe. Tá. Tá. Quando. Falar com mulher é assim. Viu. Não sei porque eu não fui falar com ele. Esqueci que eu sou mulher. Ela falou assim para mim. Que eu posso ir até a meia noite. O pastor que ficou meio mole. Falou melhor ir até as cinco para a meia noite. Mas deu tudo certo. Quanto tem dez? Quem tem mais dez minutinhos para mim? Dez. Olha em dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Ah pastor. Vai dar para dar vigília. Olha quanta gente tem dez minutinhos para mim. Eu estou lá. E aquela menina. Ela não está olhando. Para sujeira minha. Ela está olhando para um amor. Para uma pessoa que precisa do amor de Cristo. Todos nós precisamos. Do amor de Cristo. É necessário sermos amados. E aí essa menina chega em casa. E ela chega sorrindo. Eu morava muito próximo à igreja. E ela chega sorrindo. E ela diz assim. Sandrão. Vai ter um culto lá na minha igreja. Eu falei. Ela falou. E o pastor disse que quem levar uma visita. Vai ganhar um presente. Eu falei. Que bom. Ela disse. E a minha visita é a Sandrão. Eu falei para ela. Se eu fosse crente. Eu dizia para ela. O sangue de Jesus tem poder. É a menina. Eu sorri. E falei para ela. Vamos fazer um combinado. Nós duas. Eu só vou na sua igreja. O dia que você for. Na minha. Ela sorri. E disse. Deixa eu pedir para o meu pastor. Se ele deixar. Eu vou. Seis anos. Passou de oito a dez dias. Essa menina chega numa noite de sexta-feira na minha casa. O Deus Todo-Poderoso diz. Volte a sonhar. É porque tu tem dito assim. Olha Deus. Tem dado errado na vida sentimental. Tem dado errado na vida financeira. Então agora eu vou ficar com o pé no chão. E o eterno está dizendo. Volte a sonhar. Porque sou eu um Deus. Que ainda realiza os sonhos. Alamando-se-redeia-so-ra. Ah, você precisava ouvir isso. Para ter consciência. Porque há momentos que você diz. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Parece que eu só sigo para vir. Para servir. E Deus diz assim. Não. Volte a sonhar. Porque eu sou um Deus. Que ainda realiza sonhos. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Senhor fica de pé. O Senhor fica de pé. O Senhor fica de pé. O Senhor estava com um bebê no colo. Se tiver alguém que pudesse segurar o bebê para o Senhor. Só um pouquinho. Eu não quero atrapalhar. Mas eu preciso que o Senhor fique de pé. Fica de pé. Moço. Tem uma moça que está com um bebê no colo. Você está com o braço cruzado assim. Ega a mão para eu saber que você sabe que é você. O tempo de sequidão acaba. Relíbia súbia de que refaz. Eu vejo Deus entrando em empresas. E Ele diz assim. Eu sou dono de pequenas empresas. E de pequenas empresas eu faço grandes negócios. Então eu já entendo que vocês são empresários. Que vocês têm negócios próprios. E Deus está dizendo. Não tenha medo daquilo que eu estou fazendo. Porque eu sou Deus. Dono de pequenas empresas. E dessas pequenas empresas. Eu vou fazer grandes negócios. Se eu fosse mais nova. Se eu fosse mais nova. Eu estava aqui para falar contigo. Mas se eu sentar aqui. Eu não tenho força para levantar. Vai ficar feio. Então eu vou fazer aquilo que eu posso. Seu pai e sua mãe não tem dinheiro. Para pagar a faculdade que você sonha. Você tem consciência disso. Mas eu estou dizendo assim. Você esqueceu que eu sou o seu Deus? Você esqueceu que eu estou vendo a sua fidelidade? Eu vejo você fora do país. E Deus já preparou famílias para te guardar lá. De que? Ressoube assim. Tu diz assim. Ah, eu vivo só no raso. E Deus está dizendo. Pois eu vou mostrar para você. Que eu sou Deus de águas profundas. Eu vou levar você a fazer um TCC fora do país. E tu vai voltar contando testemunho. Do que Deus fez. Para de recuar. Prossiga. Pensou que ia falir, né filho? Deus é dono dessa empresa. Quando. Deu esses dias. A menina apareceu com a Bíblia. Em casa. Seis anos de idade. Um toco. Vestidinho. Meia calça. A Bíblia na mão. E ela falou assim. Sandrão. Eu vim para ir na sua igreja. Eu dei uma risadinha de lado. E falei assim. Onde eu vou Deus não entra. Pego ela. Minha mãe. Que é mãe de santo. Daquele terreno. Nós vamos. Noite de sexta-feira. Para quem já frequentou o candomblé. Tenha consciência. Que a noite de sexta-feira. É a noite maior. É a noite onde. Segundo reza. A religião. Onde os demônios. Tem mais autoridade. Para trabalhar. Você é um privilegiado. Se eu quebrar. Daí você se levanta uma oferta. E paga. Porque ninguém deve me ajudar. Tem que apelar. Se não vem por bem. Vem pela graça. Glória a Deus. Dá uma glória aí igreja. Aleluia. Se Deus é por nós. Aquela menina. Nós graças a Deus. Que hoje nós não precisamos. De um Deus que trabalha de sexta-feira. Nós temos um Deus que trabalha. Todos os dias da nossa vida. Não. Seu Deus. Ele não precisa de uma sexta maior. Para fazer milagre. Pelo contrário. Ele é o Deus da sexta. Ele é o Deus do sábado. Ele é o Deus do domingo. Ele é o Deus de todos os dias. Da nossa vida. Enquanto. Aquela criança está comigo. Ela está indo para o terreiro. Nós vamos conversando. Chega no terreiro. Ela fala para mim. Eu vou com você no terreiro. Eu falei. Você vai? Ela falou. Eu vou. Porque o meu pastor disse para mim. Que o próprio Deus iria. Glória a Deus. Meu pastor garantiu que Deus vai comigo. Eu dei um sorrisinho. Saímos. Fomos para o terreiro. Chegamos no terreiro. Coloquei ela no primeiro banco. Entramos. Colocamos as roupas. As guiças. Os patuás. Começamos a bater tabaque. Jogamos pólvora no chão. Pegamos o charuto. E quando abre a cortina. Eu percebo. Que ela se coloca. Que ela estava de joelho. E ela senta. Eu percebo. E ela senta. E fica olhando para nós. Enquanto ela está olhando para nós. Nós estamos batendo tabaque. Estamos lá. Fazendo o chamamento dos guias. E nada. Chama uma vez. Chama duas vezes. Chama a terceira vez. A mãe de santo. A mãe de santo daquele terreiro. Olha e diz. Quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu disse. Fui eu. Ela falou. Então tira ela daqui. Porque o que está nela. É maior. Do que o que está em nós. Eu já estou. Aê. É isso. Aplaude a Deus. Exalta. Engrandece. Bendiga. Glorifica a Ele. Porque o que está sobre você. É maior. É maior. É maior. É maior. É por isso que a Bíblia diz que sobre a nossa casa. Nenhuma ferramenta contra nós vai prevalecer. Não. Talvez hoje você está dizendo. Ah. Mas tem algumas ferramentas que está prevalecendo. Fique tranquilo. Deus já está quebrando o olho gordo. Mandinga. Fite de saria. Porque o que está em você é maior. O que está sobre a sua casa. Sobre a sua família. É maior. Só que tem uma receita aí. E eu tenho que dar receita. Ela disse. Eu vou pedir primeiro para o meu pastor. Obediência. Para de ser uma andorinha sem direção. Anda no caminho reto. Aprenda a obedecer. Não. Porque em mim ninguém manda. Em mim quem manda é só Deus. De mim quem manda é Deus. Mas eu tenho um líder. Que ora por mim. Que intercede por mim. Que muitas das vezes. Nos meus momentos. De dores. Que eu não tenho força. Para guerrear em oração. É Ele quem ora. E guerreia as minhas causas. Aprenda a honrar. Os seus líderes espirituais. Aprenda a honrar os apóstolos. Os pastores. Invista. Você acredita que depois que eu comecei a investir no meu pastor. Eu estou ficando rica. Pastor da senhora. Tem dinheiro. Não tem. Mas eu tenho tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Você vai sair da porta. Você vai falar assim. Ah. Eu vi o carro da pastora. É um casinho 2020. Mas é o que eu quero. Porque eu prefiro ter o casinho 2020. Com o tanque cheio. Do que uma BMW. Só com 10. Então é o que eu quero. As vezes nós não vivemos o melhor de Deus. Porque nós não temos sabedoria. Nós achamos que o melhor de Deus custa caro. E os melhores de Deus são as coisas simples da vida. O melhor de Deus é você que chegou aqui andando. Vendo. Falando. Comeu com a sua mão. Você está vivendo o melhor de Deus. Não. Talvez você não teve nem dinheiro para comprar uma roupa. De 500 mil reais. Ai que bom que você não teve. Mas o que você está vestida. Você está linda. Você está lindo. Ei. Você precisa aprender a valorizar as pequenas coisas. Porque quem não valoriza as pequenas coisas. Nunca vai chegar nas grandes coisas. Inferno para. Deus para o inferno. Para me resgatar. Era para me contar essa história chorando. Porque. Eu creio que a maioria dos jovens que estão aqui. As meninas. Ou aquelas. Meia idade. Tiveram o prazer de. Ah esse homem que está do meu lado. Foi o meu primeiro homem. Eu perdi a minha inocência com esse homem. Com a pessoa que ama. Foi tudo na etapa do casamento. Na época certa. Eu com oito anos. Eu já estava. Fracassada como mulher. Eu quero dizer para você mulher. Que é jovem. Que é solteira. Só namora alguém que respeite você como mulher. Não. Desejo não é amor. Eu desejo. Eu desejo tantas coisas. Eu desejo bolacha negresco. Eu desejo. Desejo água com gás. Mas eu não amo água com gás. Eu não amo a negresco. Não é isso que me traz alegria. Quem eu amo eu respeito. Quem eu amo eu não pulo etapa. Quem eu amo eu não forço a barra. Se esse homem está te apertando na parede. Querendo antecipar o que pode fazer. Só no casamento. Larga dele. Porque ele não te ama. Porque se ele te amar. Se ele te respeita. É simples assim. E eu falo até para senhoras. Tem senhoras. Tem senhoras. Que são divorciadas. Solteiras. Viúvas. Não. Para que esse negócio é. Mas a gente já tem entrado na idade madura. O namoro tem que ser mais liberto. Mais livre. Não. O meu namoro tem que ser santo. Não. Quer namorar comigo. Aqui não tem delivery não. Pega e vai. Come. Não. Aqui tem que ir. Comida caseira. Em casa. Você casa. Depois você faz o que você quiser. Delivery não. O corpo nosso é do Espírito. É consagrado a Deus. Eu falo brincando. Mas eu ensino. Viu. Leve. Tranquilo. Não precisa ofender ninguém. Passado curado. Passado curado. Tira de nós a depressão. Deixe Deus curar o seu passado. Pastor. Ai. Mas eu já fiz campanha. Eu já subi o monte. Eu já fiz jejum. O apóstolo já colocou a mão na minha cabeça. Já ungiu. Não sai. Mas não sai mesmo. O passado sai com terapia. Sabe. O passado sai. Rasgando a alma. Procurando. Não. Às vezes. Coitada da apóstola. Essa mulher linda. Empoderada. Pensou. Ela chega na porta da igreja. No culto. Vem você com essa cara de maracujá. Azedo. Derrotado. Apóstolo. Eu estou cheio de problema. Apóstolo. Ela fala. Estou orando filha. Não. Vai procurar um psicólogo. Ai. Então. Então. Sofra. Marque o horário. Aproveita. A minha pastora é juíza. Eu não posso nem errar. Porque senão eu vou presa. Eu acho que eu vou mudar para cá. Ótimo. E que bom que no nosso meio. Posso falar. Posso falar. Que bom que no nosso meio está levantando mulheres. Mulheres. Pastoras. Mulheres. Homens. Que estão trabalhando com saúde mental. Que hoje existem psicólogos. Terapeutas. Para alinhar-nos. Com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Eu sou do tempo. Que. A gente estava louco. Surtando. Rasgando dinheiro. E a pessoa ficava colocando a mão da gente. Dizendo que ele estava endemoniado. Não. Era só uma psicóloga cuidar de mim. Era só mostrar o caminho. Era só me direcionar. Quantas coisas eu fiz ser pesada. Pesada. Que não precisava. Dava para ter sido de outro jeito. Então não seja. Preconceituoso. Aceite ser cuidado. Aceite ser tratado. Aceite ser amado. Eu venho com o presente. O presente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus. Deus curou. A minha alma. Deus curou a alma da minha mãe. Eu ganhei minha mãe para Jesus. E eu posso hoje no altar dizer. Eu tive o privilégio de dizer. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nesse presente. Eu passei muitas dores. Porque é mentira. Daquele que prega sobre a sua vida. Depois que você encontra Cristo. Que você vai viver só facilidades e felicidades. No mundo tereis aflição. Mas ter de bom ânimo. Porque Deus ele venceu o mundo. Não. Não. É bom ânimo. Não é cara amassada. Não é dando coisa nos outros. Não é ficando separado das pessoas. É tão animado mesmo. É levantando a mão. Dando glória. É contribuindo. É abençoando. Porque Deus ele venceu. Eu tive dores. Tive decepções. Tive marcas dentro do evangelho. Mas eu tive uma mãe. Uma mulher. Empoderada em Deus. Que ela dizia para mim assim. Filha. Aceite ser tratada. Porque aquele que fez a ferida. Ele mesmo vai estar lá. Quanto mais provas você tiver. Mais oportunidade você vai ter. De brilhar. E eu entendi. Num dia de muitas perdas. De muita desgraça. Servindo a Deus. Eu perco pessoas. Eu dizia que eu perdi a pessoas. Eu dizia que eu perdi a amigos. Amigos a gente não se perde. Os verdadeiros amigos. Sempre serão amigos. Se essa pessoa deixou de ser seu amigo. É porque ele nunca foi seu amigo. É simples assim. Não. Ai. Fulano virou a cara para mim. Ele nunca foi seu amigo. Nem chora por causa dele. Porque tem pessoas que eu fico anos sem ver. Mas quando eu encontro. A gente conversa tão naturalmente. Que parece que acabamos de ver aquele verdadeiro. Perder os amigos. Uma outra receita. Amigo do seu inimigo. Ele não é seu amigo. Preste bem atenção nisso. Amigo do seu inimigo. Ele não é o seu. Eu passo por essas dores. Nas dores eu perco. Perco pessoas. Perco bens. Mas o maior bem que eu perdi. Foi a minha mãe. Eu chego em casa. Minha mãe diz. Que ela recebeu uma revelação. Que ela ia morrer. Ela passa mal. Nós vamos até o hospital. Ela vai internada. E quando chegamos lá. Uma mulher que estava bem. Lavando louço. Comendo bebê. Chegamos lá. O médico diz. Sua mãe está com metástase. Não tem lugar no corpo dela. Que não tenha câncer. E ela falou. Filha. Eu não disse que eu vou morrer. Eu falei. Mãe. Ela falou. Eu sonhei com um homem de branco. Esse homem de branco. Vinha encontrar comigo. E eu falei assim. Ai. Eu não posso morrer agora. E esse homem de branco. Falou. Olhou para mim. E falou. Ela disse para o homem. Eu preciso cuidar da minha filha. E esse homem disse. Não. Da sua filha. Cuido eu. Você tem comigo. E minha mãe. No meu colo. Abraçada. E eu chorando. Ela disse assim. Eu vou dar duas receitas. Para você. A primeira é essa. O escolhido. Ele não tem escolha. Olha para o teu irmão. E diga. Você é um escolhido. Você não tem escolha. Pode parar com esse charminho. Olha. Hoje você que vai. Ficar na porta. É você que vai dirigir o louvor. Ai. Hoje não. Não estou bem. Ai. Eu briguei com o marido. Meu filho está com febre. Não. Você é escolhido. Você não tem escolha. Para com esse charminho. Carminho. Ai. Eu vou esperar. Ficar tudo bem. Para mim fazer. Você não vai fazer nunca. Então. Você é escolhido. Você não tem. Escolha. A segunda receita. Que a mamãe deu para mim. Foi. Carregue a sua cruz. Não arraste. A luta é sua. O problema. É seu. Se Deus deu problema. É porque você tem capacidade. Para resolver. Esse problema. Então. Segura ele. Segura ele. Segura ele no joelho. Segura ele na oração. Segura ele na obediência. Segura ele. Usando a psicóloga. Segura ele. Segura ele. Usa. As leis bíblicas. Para de ter. Espírito de vitimismo. Ninguém me ajuda. Ajuda você primeiro. Quantas vezes. Eu dei o melhor de mim. Para os outros. E só dei o pior. Para mim. Quantas das vezes. Sapato. Perfume. Presença. Para as outras pessoas. E esquecia. De cuidar de mim. Primeiro. Não vamos espiritualizar. Porque a gente sabe. Que primeiro é Deus. Primeiro eu. Primeiro eu vou cuidar de mim. Primeiro eu vou ficar. Com as minhas emoções. Alinhada. Eu vou fazer uma escova. Eu vou fazer minha unha. Não. Carregar a cruz. Requer elegância. Para com esse negócio. De vir com roupa manchada. Cabelo desmanchado. Não. Fica chique. Pastor. Mas eu estou na prova. Ainda vou me arrumar. Quanto mais grito. Eu vou mostrar o negócio. Para vocês aqui no final. Que vocês vão gritar. Mas só no final. Quanto mais chique. Você fica. Mais. O inimigo. O inimigo. Fica pirado. Ele fala. Eu estou provando. Ela está desempregada. E está descarpando. Não. Não. O carro dela. Fundiu o motor. E mesmo assim. Ela pegou um Uber. Veio. Deixa ele pirado. Eu subi a notar. Eu não tinha. Dinheiro para comprar. Sabote. Materiais de higiene. De comida. Eu não tinha. Eu cortava o sabão. Pelo meio. Hoje. Eu vejo eu cortando o sabão. Pelo meio. Eu falei. Ainda era burra. Porque ao invés de cortar pelo meio assim. Para ficar compridinho. Eu cortava para o mestre. Não. Meu Deus. Até para passar a prova. Não tem inteligência. Seja inteligente. Passa a prova com sabedoria. Eu cortava o sabão. Tomava pão. Tomava pão de sabão IP. E passava óleo sóia no corpo. Eu chegava no culto. Eu era brilhante. Pensa numa negra brilhante. Puro óleo sóia. Mas eu ia. As pessoas olhavam. Viam eu chegando. Porque se hoje. Se hoje. 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 Nós entrarmos numa prova. Roupa a gente tem. Vai no armário da apóstola. Para você ver. Vai no armário de umas mulheres. E tem uma roupa. Que dá para abastecer. A igreja entende da sobra. No meu. Então. Ninguém nem percebe. A prova do lado externo. Porque as outras. Estão do lado de dentro. Então. Eu ia bem arrumada. Ia com a minha perna. Negra. Brilhosa. Talvez alguém dizia. Olha o cérebro. Balsalha. Olha. Mas começava tudo com essa. E Deus falou para mim. Se você ficar em Jerusalém. Eu vou te honrar. Hoje apóstolo. Deus disse para mim assim. No finalzinho da minha prova. Ele disse para mim. Eu vou ser seu marido. Eu falei. Eu não quero. Ou por que eu falei que eu não quero? Na hora quando Deus falou. Você é seu marido. Eu falei. O que marido? Os homens pegam bem essa senha. Marido da bolsa. Marido da sapato. Marido da creme. Marido da batom. Eu não tinha nada disso. Eu falei. Eu vou querer marido pobre. E Deus falou. Eu vou ser o seu marido. A partir daquele dia. Nunca mais eu comprei um perfume. Um creme. Um sabonete. Nada. Eu só tomo banho de Natura. E para o Ticário. Meu marido. Ele me dá. Rico. Deus está dizendo para alguma mulher aqui. Que vive sozinha. E está achando que está abandonada. Que vive sozinha. E acha que não tem quem vai cuidar dela. Aceite Deus como seu marido. Está dizendo para homens. Aceite Deus como seu pai. Ah, pastor. Eu não tenho boa lembrança de pai. Deus é um pai maravilhoso. E a partir do momento que ele te assume. Você assume ele. Ele arca com as consequências. E cuida de você. Deus cuida de mim de uma forma ímpar. Ele cuida. A partir do momento que a minha história foi virando. E a minha mãe disse. Carrega a sua cruz. Eu fui carregando a minha cruz. E é por isso que hoje eu estou aqui. Se eu tivesse parado no meio do caminho. Eu não teria tido a oportunidade de ministrar essa palavra. Se eu tivesse ficado na área do conforto. Que é a área do vitimismo. Quando nós nos fazemos de vítimas. Para qualquer coisa que nós olhamos. Ou pessoas. Tudo é melhor que nós. Nós olhamos para nós e dizemos. Somos um fracassados. Eu não tenho nada. Eu não nasci para vencer. Saia dessa área de vitimismo. Levante hoje homem. Levante hoje mulher. E se reconstrua. Tem que começar por você. Não é pelos outros. Mas não comece amanhã. Comece hoje. No meio. Eu deixei o vitimismo do lado. E no meio com dores. Eu ia pregar. E quando eu ia pregar. Eu sentia o meu corpo desfalecendo. A minha mente. Com freches de esquecimento. E quando eu me deparo. Eu estou com uma doença chamada. Alopecia nervosa. Eu fico careca. Eu perco todos os pelos do meu corpo. Nessa prova. Nessa meia prova. Deus disse para mim assim. Filha. Eu vou te honrar. Eu vou mudar a sua aparência. Eu vou restaurar a tua história. E vou te dar uma cadeira. No legislativo. Eu falei. Deus. O que eu vou fazer com cadeira no legislativo? Eu estou precisando de sabonete. Falei. Vamos conversar. Uma oração consciente aqui. Estou precisando de sabonete. Mas Deus. Ele tem muito mais. Do que aquilo que a gente precisa. Diga. O meu Deus. Ele tem muito mais. Daquilo que eu preciso. O meu neto. Hoje. Hoje. Eu tenho uma outra visão. Eu entendo. Então eu explico. Para ninguém pensar que. Que eu sou boba. O meu neto. Ele pediu um drone. Para mim de presente. Drone infantil. Porque hoje. Eu sei que tem esses drones. Que filma. Por cima da igreja. Filma a cidade da gente. Eu sei disso aí. Um drone. Um drone. Era caro. Mas não é um carro desse. Que eu acho que esse aí é caro. Eu fui e comprei esse drone. Para ele. Em dez vezes. Suaves. Prestações. De dez vezes. No dia do Natal. Eu tenho drone para ele. Porque lá na minha casa. Eu tenho um tratado. Com meus dois netos. Eu tenho um neto de quinze. O outro está com quinze. E a outra está com oito. Mas na época. Ele tinha dez anos. É um presente no ano. Mas eles podem escolher. O que eles quiserem. E eu. Eu dou. Eles. Lógico que eles não estão loucos. De escolher uma coisa. Já expliquei para eles. Toma um remédio. Um suco de maco. Já depois pede. O meu neto é mais ousado. Mas minha neta. Ela é que nem eu. Você ganha lá com a barriga. Vai no McDonald's. Já é presente. Meu neto falou. Eu quero um drone. Eu fui e comprei drone para ele. Eu estava passando dores. Estava ferida. Eu estava machucada. Mas a minha alegria. Quando nós estamos feridos e machucados. Nós esperamos a alegria vindo os outros. Para a gente ser feliz. Eu não tenho. Mas eu vou fazer você feliz. Eu não tenho. Mas eu vou fazer você feliz. E eu falei. Eu vou projetar a minha alegria no meu neto. E eu dei esse drone para o meu neto. Vou trabalhar. Quando eu volto. O meu neto está lá sofrendo. Ele e o drone. O drone subia só isso aqui. Quando o drone queria subir mais um pouquinho. Ele soltava o drone e caía. Eu cheguei toda a voz empoderada. E falei. Foi ele. Dá esse controle aqui menino. Ele deu o controle. Eu peguei o drone dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau drone. E eu sorri para ele. Tchau. Ele olhou para mim. Cadê o drone? Sumiu. Eu com o controlinho na mão. Ele olhando para mim. Estou me deixando dentro do céu. Não chore. Amanhã. Vou dar outro para você. Ele olhou. Fez assim. Foi dormir. Outro dia cedo. Eu vou na loja e compro. Mais um drone. Dez. Suaves. Prestações. Só que com esse drone. Eu agi diferente. Eu dei na mão dele. E eu não olhei mais. Eu não abri a caixa. Se perguntar para mim. A cor do drone. Até hoje. Eu não sei. Eu entendo que isso. Que é entregar na mão de Deus. Falar. Está entregue. E. Quando o meu neto chega em casa. Ele vê. O profeta dizendo. Eu vou mudar a sua aparência. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E quando ele chega em casa. Eu estou na fase de transição. Eu na fase de transição. Eu usei turbante. Usei peruca. Tem alguns que me conhecendo com peruca. Eu usei peruca. E aí. Eu estou um dia chorando com a minha peruca. Lá no canto. O meu neto está jogando bola. E ele sai de lá do campo. Jogando bola. Vem correr. E fala. Vó. Eu tenho uma palavra para você. Eu de joelho chorando. Eu falei. Você estava jogando bola. Ele falou. Eu tenho uma palavra para você. Eu falei. Pode falar. Do jeito que eu estava. Eu só virei assim. Ele falou. Sabe qual é o problema da avó? Eu falei. Qual João Pedro? A senhora. Não deixa Deus segurar o controle. Meu Deus. Não importa. Essa senhora está voando alto ou baixo. O que importa é onde está o controle. Ei. Querido. Deus está falando comigo e para você. Talvez você está voando até baixo. Mas Deus está dizendo. O controle da sua história está na minha mão. Não. Não. Não passa o controle da sua história. Para a mão de outro. Não passa o controle da sua história. Para o povo de vereador. De prefeito. De governante. Deixa o controle na mão de Deus. Porque ele sabe a hora certa. Que você tem para voar. Quando meu neto falou aquilo. Eu tirei a peruca. Me vesti de Deus. E falei. Se Cristo comigo vai. Eu irei. Eu assumi o ministério da itinerância. Deus me conduziu. A esse ministério. Quem me acompanha sabe que eu tenho um sonho. E qual que é o meu sonho. Quem já me ouviu. Fala que eu tenho um sonho de criança. Que eu vou usar você. Graças a Deus. A oi. Aeeeeee! Aeeeeee! Eu tinha um trauma Eu tinha um trauma E o meu sonho era ter um tênis que piscava É Eu vi as crianças chegarem na igreja E eu queria dar o tênis pro meu filho O meu filho vivia do resto do que sobrava dos outros E eu Um dia uma pessoa deu um tênis pro meu filho E piscava só de um lado Do outro não E as vezes eu me pegava e falava Isso apaga pra ter só eu e o tênis Um dia Deus falou pra mim Na verdade esse sonho do tênis é seu Eu vou realizar o seu sonho E Deus me deu um sonho Um tênis que acende Sabe o que eu estou falando pra você? Deus nunca vai chegar atrasado Se eu passei nesse tênis há 10 anos atrás Eu não teria coragem de subir no altar E falar meu sonho é um tênis que pisca Deus primeiro salou eu por dentro Pra dizer as minhas conquistas Deus vai te ensinar primeiro por dentro Pra você poder celebrar suas conquistas do lado de fora Aleluias Aleluias Como eu sei que essa igreja é sarada Eu posso continuar com o tênis piscando aqui Não, porque tem igreja que é enferma E vai dizer é vindo inicia Criancice não Isso aqui é dizendo Deus não vai chegar atrasado Ele vai chegar no tempo certo E o tempo de eu viver isso é hoje É aqui e é agora É por isso Que o apóstolo Que escreve em Filipenses Ele diz assim Uma coisa eu faço Eu prossigo Você vai ficar parado Você vai ficar parado até quanto? Você vai Enquanto você não tem aquilo que você quer Você vai ficar parado? Ou você vai prosseguir para o alvo? Você vai ficar se fazendo de vítima? Se auto-se destruindo? Se machucando com palavras? Se trazendo um complexo de infioridade a você? Não, não Você vai levantar é hoje Você vai dizer a partir de hoje Ah pastora Mas a senhora está com quase 60 anos Usando o tempo que brilha Eu sou feliz Se Deus me desse um tênis Desse com 50 anos Eu não ia usar Porque eu estava magoada Ferida Eu estava traída Enganada Estava vivendo um relacionamento doentio Eu não tinha alegria na alma Ah, não é o tênis que traz a minha alegria O que traz alegria é Deus cumprindo promessas O que traz alegria é que no meio de todas as dores e fracassos que eu vivi Eu consegui prosseguir para o alvo que é Cristo Ei querido, qual é o alvo que você veio buscar nessa noite? O seu alvo vai ser ficar chorando Tomando antidepressivo Procrastinando Trazendo espírito de auto-piedade a você Ou você vai se levantar Dizendo, eu estou debaixo de uma promessa Enquanto a promessa não chega Eu vou caminhando Eu vou adorando Eu vou exaltando E eu vou bem dizendo Ao nome santo Do Senhor Jesus Eu já quero ter a senha Isabela aqui perto Vem cá, Isa Deus nos deu o espírito de insistência Faz ao vivo, filha Ah tá, só vai gravar, né? Faz ao vivo Deus nos deu o espírito de insistência e resistência Só vou contar pra você que a lamparina já acabou Eu roubei isso Deus nos deu o espírito Diga, Deus me deu Espírito de insistência e resistência Porque não basta só insistir Porque quando nós iniciamos as coisas Nós iniciamos animado Nós insistimos dizendo Batemos a porta, insistimos E as coisas demoram a acontecer A gente perde as forças Nós precisamos ser resistentes Precisamos ser flexíveis Ah, talvez Deus não Talvez não Deus Ele não respondeu todas as minhas orações E eu louvo a Deus por Ele não ter respondido todas Porque no momento meu de dor Eu disse, Deus eu quero morrer Deus escutou Ele só não respondeu Eu dizia, Deus me mata É isso Eu dizia, Deus me mata Eu não quero viver mais E Deus olhava pra mim Escutava e dizia assim Você não tem noção menina O que eu vou fazer pra você ainda Ô querido Deus Ele está escutando a sua oração Ele só não respondeu ainda Porque o que Ele vai fazer é maior do que aquilo que você pediu Ele só não respondeu ainda Porque o que você está pedindo é limitado demais E o que Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu E o que ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que você pediu Tchau, tchau.